Hello Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês com Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. Hoje nós vamos falar sobre me dê sua opinião. E aí, você sabe, caso você estiver viajando, você sabe como dar uma opinião em inglês? Por exemplo, você vai numa loja, num restaurante, ou está em uma conversa com alguém, no hotel, em qualquer lugar a gente dá opinião. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou ajudar vocês a começar a falar para dar uma opinião? Na verdade, assim, qual a expressão correta que você tem que usar para dar a sua opinião? Você sabe, se eu estiver lá viajando, pessoa na loja, por exemplo, se eu for comprar uma roupa ou um sapato, a pessoa fala assim, E aí, gostou do seu sapato? Aí você vai opinar sobre isso. Ah, eu acho que ficou um pouco apertado, eu acho que eu quero uma outra cor. Você opina sobre a comida, está no restaurante? A pessoa pergunta, e aí, gostou da comida? Olha, para ser sincero ou sinceramente, poderia estar um pouquinho mais quente, poderia estar um pouquinho menos salgado e tal. Então, é opinar em tudo, em diversas situações. É colocar a sua vontade também. E eu estava pensando assim, às vezes você está conversando, e isso vamos colocar em inglês, você viajando, e as pessoas estão falando um tópico onde você quer colocar o que você acha, o que você pensa, para deixar a sua marca na conversa, mas aí muitas vezes não vem. Tipo assim, como é que eu vou começar? O grande problema que eu vejo é como eu vou começar a falar. Então assim, a partir do momento que você tiver o conversation starter, aquele início da conversa, você consegue o resto, entendeu? E é isso que nós vamos ver hoje. A dúvida é, qual é a sua opinião? Como que você vai começar a falar a sua opinião em inglês? Então o tópico de hoje é esse. Qualquer assunto, você vai dividir a sua ideia e mostrar o seu ponto de vista de uma maneira simples, onde você vai aprender essas expressões, e depois a ideia que você continue, como sempre eu digo, com as expressões que você tem, você vai formular outras, entendeu? Para que você consiga desenvolver o seu speaking. Prestem muita atenção, em que nenhum momento a gente fica focado em gramática, ok? Então vamos lá. Expressões úteis, bem comuns, que elas são bem usadas pelos nativos, quando eles vão dar opinião sobre algum tópico ou alguma coisa. Eu vou ensinar também como você vai concordar ou discordar de algo ou de alguém. Então eu vou começar com sentenças úteis, são expressões bem úteis para uma discussão. Então, dando e pedindo opinião. Vocês têm que pensar, pedindo opinião. Pense assim, olha, what do you think? Então, what do you think é uma primeira. O que você acha? Uma muito comum também é what's your opinion about? Está vendo que eu coloquei aqui esses, opa, esses pontinhos em um ponto de interrogação? Então, porque após essa estrutura, entendeu? Você vai dizer what's your opinion about, aí você completa com o que você quiser. What's your opinion about this food? What's your opinion about this hotel? What's your opinion about this t-shirt? Agora, se foi questionado a vocês pedindo a sua opinião, você vai ter que dar a sua opinião. Então, what's your opinion about this hotel? What's your opinion about this room? Esse quarto de hotel. Então, temos aqui, o famoso, o que você acha. Então, aqui é você estar pedindo opinião para alguém. Tanto você pode ouvir, ou quanto você pode fazer essa pergunta. What do you think? Ok? What's your opinion about this room? E aí você vai ter que opinar. Você vai dar a sua opinião. E quais são as maneiras mais tranquilas de você dar a sua opinião? Então, assim, perguntaram a sua opinião, você vai dizer, I think, eu acho, papapapá. I think this room is too small. Eu acho que esse quarto é muito pequeno. Então, I think this room is too small. I think this city is too hot. Então, você está dando a sua opinião. Outra maneira de você lembrar, você pode falar assim, in my opinion, olha que fácil. In my opinion, e aí você continua. Ok? Outra boa, I feel, também. Quando eu coloco pontinho, é porque essa aqui, você tem o I feel, eu sinto, e você continua com o que você quiser. I would say, ou também a gente pode contrair e falar, I'd say, I would say, eu diria, I would say this is a great group of students. Eu diria que esse é um grupo muito bom de alunos. In my opinion, you people are very, very good in English. I feel you're improving. Eu sinto a melhora de vocês. Ok? Continuando. I find it. Eu acho que isso, I find it very, very good. Eu acho isso muito bom. Então, são todas as maneiras de você opinar. Lembrem disso. Então, assim, o importante é vocês terem esse começo, vamos dizer, esse bloquinho, e daí pra frente vocês montam as frases de vocês. Personally, olha essa. Pessoalmente, a gente pode até juntar. Personally, I think... Pessoalmente, ou eu acho que... Personally, I think. Or, personally, I wouldn't go. Eu não iria. Personally, I wouldn't eat. Pessoalmente, eu não comeria. Agora, maneiras de vocês concordarem quando alguém estiver falando uma coisa. Então, imagina. Você está numa situação... Sempre, vocês têm que tentar se colocar numa situação. Imaginar. Como que você vai falar? Então, a pessoa disse algo e você fala... I totally agree with you. Eu concordo totalmente com você. I totally agree with you. Agree é o concordar. Então, I totally agree with you. Yes, you're right. Sim, está certo. Yes, you're right. Então, a pessoa disse algo que você concorda plenamente e você fala... Yes, you're right. Sim, está certo. That's true. Verdade. Aquela situação que eu tento trazer, ao invés de você ficar fazendo assim com a cabeça ou assim... Vamos verbalizar. Coloque isso. Yes, that's true. Então, já está começando a conversar. E a ideia é essa. Ok? That's true. Ou outra também... Absolutely. 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 Agora, a pessoa disse algo e você quer concordar parcialmente. Então, você concorda um pouco, mas daí você dá uma opinião. That might be true. But... That might be true. But... Então, assim, olha. Eu coloquei o might barra may porque tanto faz. Ou você vai dizer that might be true or that may be true. É a mesma coisa, tá bom? Então, that may be true. But... I think it could be... Parará, parará, parará. Entenderam? Isso pode ser verdade, mas... Daí você continua. Ou a pessoa disse algo e você fala assim... You're right. Você está certo. But... É o mesmo but. Concessão. Mas... Sim ou não, people? Agora, discordando. I disagree. Eu discordo. Então, a pessoa disse algo, você vira e fala... I disagree. Então, lembrem que nós temos concordando. I totally agree. Então, agree é concordar. I totally agree. Eu concordo totalmente. Ou você pode discordar e dizer... I disagree. That's not true. Não é verdade. That's not true. I'm afraid I don't really agree. I'm afraid I don't really agree. Essas expressões aqui... Elas são educadas. Ok? É uma maneira educada de você discordar. Esse I'm afraid é uma maneira bem educada de você discordar de algo. Ou de você dizer que você não vai fazer alguma coisa. Geralmente, se você colocar esse I'm afraid na frente... Você está amenizando o não. Entendeu? Então, assim... I'm afraid I don't really agree. Eu temo que eu não concordo. Eu não concordo realmente com isso que você está dizendo. I'm afraid I don't agree. Outra maneira de a gente usar esse I'm afraid... Se a pessoa te convida assim... Ô, Gabriel, vamos fazer uma aula no domingo ao meio-dia? Aí ele vai discordar um convite, mas sendo educado. Você vai dizer... I'm afraid I can't. Eu temo que eu não vou poder. I'm afraid I can't because I need to study. Que eu preciso estudar. Outra coisa, no caso. Or I need to travel. Quando você quiser responder uma coisa negando um convite, mas você quer negar esse convite sendo educada, você sempre usa esse I'm afraid na frente. Então, assim... Sida, you wanna go out for dinner? Quer sair pra jantar? Aí você vai negar esse convite que alguém te fez. Você vai falar assim... I'm afraid I can't. Primeiro você põe o I'm afraid, depois você põe a negativa. I'm afraid I can't go. Entendeu? Aí... Because I have to study, because I have to pick up my mother at the airport. Aí você dá desculpa. Mas você ameniza essa negativa usando esse I'm afraid. Ok? I'm not sure about that. I'm not sure about that. Lembrem... Vamos lá. Eu não posso esquecer. I'm not sure... Quando a gente tem os dois T's aqui, você pronuncia só o segundo. Então... I'm not sure about that. E tem o TH. Eu não estou certo disso. Tá bom? Continuando. Agora... Se você estiver numa conversa, ou em alguma situação, e você quer discordar um pouquinho mais intensamente, mais forte, você vai falar assim... No way. Isso aqui está sendo mais... Não é tão, assim... Simpático, tá? Então a pessoa te falou uma coisa, você falou assim... De jeito nenhum. No way. Totalmente discordou. Tá? No way. Simplesmente isso. Você está discordando de algo assim... Fortemente. You must be joking. Você está brincando. Você deve estar zoando. Então a pessoa diz algo e você fala... You must be joking. Você está de brincadeira comigo. Também ela é forte, ok? I absolutely disagree. Eu discordo totalmente. Ou absolutamente discordo. I absolutely disagree. Então a pessoa te diz algo, você já manda bala. I absolutely disagree. Exemplos. Vamos colocar uns exemplos. What do you think of funk music? Of funk music. Vamos lá. Continuando. Eu respondi... Personally is not my favorite music. Personally is not my favorite music. Mas eu ouço, tá? Aqui, ó. Outra. It's very important to exercise every day. It's very important to exercise every day. Então, eu estou dizendo... Alguém disse isso. It's very important to exercise every day. Aí você vai dar a sua opinião. É muito importante se exercitar todo dia. A gente aprende a falar falando, praticando e usando o que está aprendendo. It's very important to study English every day. Olha que frase bonita. Eu devia ter colocado. It's very important to study English every day. Essa eu quero ver todo mundo concordando. Eu respondi, absolutely. Ok? Absolutely. It's very important to study English every day. Absolutely. Outra. Vocês podem concordar, concordar parcialmente ou discordar. I think the best movies are made in Hollywood. Olha, eu usei aqui, ó. Pra dar a minha opinião, eu tô colocando uma afirmativa. Eu acho que os melhores filmes são feitos em Hollywood. I think the best movies are made in Hollywood. E aí? Eu quero a opinião de vocês. Eu diria assim, olha. That might be true. But I think European movies are good too. Entendeu? Então você pode dizer assim, ó. Na hora que você estiver conversando, você vai dizer assim, ó. That might be true. I think the best movies are made in Hollywood. No way. Jato nenhum. Because you have European movies. Today you have Brazilian movies. You have Asian movies. Então, eu coloquei no way. Mas é só no sentido de ir colocando respostas pra vocês. E vendo as situações. Mas eu... I love Hollywood. Vamos a um diálogo? Esse diálogo, gente. Ele vai... A gente vai destrinchar ele. Depois eu vou passar um vídeo. Só que eu cortei o vídeo. Eu vou pôr só um pedacinho, tá? Então vamos lá. Nesse diálogo que você está dizendo. A hérice começa. Sou Simon. Ó. Aí eu coloquei em maiúsculo e eu vou deixar em highlight. What's your opinion? É assim que vocês podem começar. What's your opinion about the tourism explosion here? Esse sou é tipo pra começar uma conversa. Sou. Bom. Simon. O nome da pessoa. What's your opinion about the tourism explosion here? Qual a sua opinião? What's your opinion about the tourism explosion here? Eles devem estar numa cidade. E ele está perguntando. What's your opinion about the tourism explosion here? Resposta. I think... Você sempre... Ele perguntou. What's your opinion? Pode começar. I think... Você está colocando a sua opinião. Eu acho... I think tourism has really benefited the local business. I think tourism has really benefited the local business. Eu acho... Aí ele está dando a opinião dele. Eu acho que o turismo beneficiou o comércio local. Local business has really benefited the local business. Aí ele continua. Many business depend on. Many business depend on. Por que que eu coloquei entre aspas? Pra vocês saberem que sempre vocês vão dizer depend on something. Ok? Depend on something. Depend on me. Depends on you. It depends on the situation. It depends on the conversation. Depends da conversa. Depend on. Ok? Many business. Muitos negócios depend on the tourist trade. Do turismo. Da empresa do turismo. And they provide jobs to a plenty of people. Plenty of people. Essa aqui também eu coloquei entre aspas. Por que vocês vão usar plenty of. Plenty of é a lot of. Que tem muita quantidade. Plenty of people. Então, many business depend on the tourist trade. And they provide jobs to plenty of people. Ok? Muitos negócios dependem do turismo. E eles dão trabalho. Fornecem trabalho. Pra muitas pessoas. Plenty of people. Então, vocês podem fazer frases usando plenty of people. Plenty of cars. Plenty of food. Muita comida. Muito carro. Muita gente. Aí, a Alice responde. Yes. I totally agree with that. Eu concordo totalmente com isso. I totally agree with that. Dela continua. Unemployment is much lower than it was in the past. So, that's definitely a good thing for the locals. Então, ela disse. I totally agree with that. Unemployment. Unemployment. Palavra grande, né? Unemployment é desemprego. Unemployment is much lower. Much lower. Então, o desemprego é bem menor. Lower. You have higher, que é grande, e menor. Lower. Than it was in the past. Do que era no passado. So, that's definitely. Definitivamente. That's definitely. Pense aqui, ó. Nesse conjunto. That's definitely. É definitivamente a good thing for the locals. A good thing. Uma boa coisa. A good thing. Pra quem? For the locals. Ok? Also, the standard of living. Also, a gente usa como também. The standard of living. Gente, standard of living é o padrão de vida. The standard of living has improved a lot since I last came here. The standard of living has improved a lot since I last came here. Quem sabe o que é last? Isso. Desde a última vez que eu estive aqui. Since I last came here. Bom, aí a Alice diz. And just take a look. Olha a outra aqui que eu coloquei, ó. Take a look. E, pô, aqui, dê uma olhada. Take a look. A gente sempre usa assim. Take a look. O que mais que a gente pode combinar com o take a look? Take a. Se você quiser fazer, desculpa, combinação de palavras, você pode falar take a shower. Take a nap. Take a bath. Ok? Como eu sempre digo pra vocês irem fazendo esse jogo de palavras. Take a look. Dê uma olhada. Take a shower. Tomar banho. Take a nap. Tirar um cochilo. Ok? Take a walk. Dar uma caminhada. Take a trip. Fazer uma viagem. Olha o tanto de coisa que tem. Take a breath. Take my breath away. Então, and just take a look at all the new cafes, restaurants and stores that have appeared. Dê uma olhada para todos os cafés que abriram, restaurantes e lojas. Então, new cafes, novos cafés. Lembrem que a pronúncia de new é new, bem fechada. New. New cafes, restaurants and stores that have appeared. Por que que eu coloquei entre aspas? Que esse have appeared, que apareceram de um momento lá pra trás, até agora apareceram esses cafés. Da última vez que a Alice esteve lá, até hoje, o que aconteceu? Have appeared. New cafes, restaurants and stores. Ok? E ela continua. There are many more choices than there were in the past. Olha que frase boa. There are. Tá no presente. E there were. A gente tá no passado. Então, there are many more choices. Tem. A gente traduz em português como tem, mas é no sentido de existir. Existem muito mais escolhas. There are many more choices than do que there were. Agora tá no passado. Do que havia, do que tinha in the past. E aí ela termina. What do you think, George? What do you think, George? Aí o George aparece na conversa e diz. In my opinion, tourism has had a positive impact. Tourist has had. Eu grifei aqui também, porque é de um tempo pra trás até hoje. Então, tourism has had a positive impact. But I think... Aí ele continua. But I think... Mas eu acho... That the town's infrastructure and transportation system still need a lot of work. But I think that the town's... Tá postrofado. Então, a gente busca aqui, ó. Sistema de transporte e infraestrutura da cidade ainda precisa de muito trabalho. Se vocês entenderam, então agora iremos para o vídeo. O vídeo, como eu disse, eu cortei, tá? Então a gente vai assistir só um pedaço. Então, Simon, o que é a opinião sobre a tourism explosion aqui? I think tourism has really benefited the local businesses. Many businesses depend on the tourist trade, and they provide jobs to plenty of people. Yes, I totally agree with that. Unemployment is much lower than it was in the past, so that's definitely a good thing for the locals. Also, the standard of living has improved a lot since I last came here. And just take a look at all the new cafes, restaurants, and stores that have appeared. There are many more choices than there were in the past. What do you think, George? In my opinion, tourism has had a positive impact. But I think that the town's infrastructure and transportation system still need a lot of work. Importante vocês analisarem como eles fizeram o uso nessa historinha. Mandaram bem? Então, gente, assim, todas essas estruturas que vocês aprenderam são estruturas que te ajudam a você... Por exemplo, imagina você viajando e aí na hora você não tem aqueles starters. Nossa, como é que eu vou falar isso? Então, elas são aquelas que te ajudam a começar, entendeu? Imagina que você tem essa palavrinha, essa estruturinha, I think. Com isso, você já consegue ter o início da frase pra você dar a sua opinião. A ideia é essa, entendeu? Então, assim, treinem isso. Pra que você consiga aprender, você tem que treinar falando. Gravem vocês dizendo, peguem... Alguém fala alguma coisa, você fala, agora eu vou opinar. Então, você fala assim, my opinion, pensa. Se quiser falar, também fala. Vão achar que tá todo mundo doido, mas não tem problema. Bom, gente, então... In my opinion, I think you did a very good job. Na minha opinião, vocês mandaram muito bem. Vejo vocês na quinta-feira. E thank you very, very much. Hope to see you next Thursday at 7. Deixem seu like, não esqueçam disso, ok? It's very nice and it's very important to me. Thank you very, very much. Concentrem-se nessas frases. Façam, mas não esqueçam disso, tá bom? Então, bye bye. Good night to everybody. See you on Thursday.